Olá! Dando continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento aqui no Teodidatas, neste vídeo nós vamos estudar as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Isso significa que nós estamos iniciando o estudo das cartas paulinas aqui no canal. E é importante reforçar que no nosso Novo Testamento, na nossa Bíblia, as cartas de Paulo estão arranjadas, estão organizadas por ordem de tamanho, ordem decrescente de tamanho, da maior, romanos, a menor, filemon. Isso pressupõe também que a autoria da carta aos hebreus é incerta, então ela aparece no final dessa lista aí, no final dessa sequência. Mas eu particularmente entendo que a carta aos hebreus é de autoria de Paulo. Bom, então, 1ª e 2ª Tessalonicenses teriam sido as primeiras cartas escritas por Paulo. Nós vamos estudar aqui em ordem cronológica, e não vamos seguir a sequência que encontramos no Novo Testamento. 1ª e 2ª Tessalonicenses, ou mais precisamente 1ª Tessalonicenses, a primeira carta escrita por Paulo, nós vamos pressupor isso aqui, por isso estamos estudando essas duas cartas neste momento. Existe uma outra tese, segundo a qual Gálatas teria sido a primeira carta escrita por Paulo. Eu entendo que essa datação é um pouquinho complicada, mas eu vou deixar para falar sobre isso quando nós estudarmos a carta aos Gálatas aqui nesta série. Então, se 1ª e 2ª Tessalonicenses são de fato as primeiras cartas escritas por Paulo, elas teriam sido escritas nos anos 51 e 52, ou entre os anos 51 e 52, durante a segunda viagem missionária de Paulo, no período de mais de um ano e meio em que Paulo permaneceu em Corinto. E nós vemos isso no começo do capítulo 18 do livro de Atos. Quando Paulo escreve essas duas cartas, isso consta nos primeiros versos delas, ele estava acompanhado por Silvano, que é o mesmo nome de Silas, e por Timóteo, que foram os dois grandes companheiros de Paulo na sua segunda viagem missionária, juntamente com Lucas. É possível que Lucas estivesse junto com eles, né, mas não tenha exatamente participado da redação dessas cartas. Vamos falar um pouquinho, então, sobre Tessalônica, e sobre a igreja localizada naquela cidade, a igreja dos Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade portuária, ou seja, circulava muitas pessoas por lá, circulavam muitas pessoas por lá, circulava muita riqueza naquela cidade. Ela também era a cidade mais importante da província romana da Macedônia. E a igreja, em Tessalônica, era formada preponderantemente por gentios. Então, a igreja surgiu da seguinte forma, e você vai encontrar isso no capítulo 17 de Atos. Paulo chegou na cidade, procurou a sinagoga e começou a pregar o evangelho lá. Os judeus não acolheram o evangelho, mas os gentios que estavam atendendo aquela reunião ficaram muito interessados por aquilo, e aí Paulo se dirigiu aos gentios e começou a pregar o evangelho aos gentios. Então, isso levou os judeus imediatamente a perseguirem Paulo. E isso fez com que Paulo tivesse que deixar a cidade assim de forma meio repentina. E por isso, Paulo ficou muito preocupado com aqueles irmãos. Era uma igreja formada preponderantemente por gentios, e os judeus estavam perseguindo agora os cristãos gentios. Eles primeiro perseguiram Paulo, e aí agora eles passaram a perseguir os cristãos gentios. Essa preocupação de Paulo com os irmãos que ficaram em Tessalônica por causa da saída abrupta dele da cidade, ela é uma marca muito presente nas suas duas cartas. Então, agora vamos falar um pouquinho das características dessa igreja. Os tessalonicenses, aqueles gentios que se converteram ao evangelho em Tessalônica, eles tiveram uma conversão radical ao evangelho de Cristo. Paulo diz que eles se converteram dos ídolos ao Deus verdadeiro. E uma característica, ou características muito notadas dessa igreja, são as chamadas três virtudes teológicas. A gente encontra isso logo na introdução da primeira carta. Naquela igreja havia fé, havia amor e havia esperança. E eram fé e amor que produziam frutos. E a esperança é a esperança cristã, a grande esperança cristã. A esperança na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no retorno dele. E essa esperança é uma esperança que, segundo Paulo, ela estava ligada à perseverança. E isso é muito importante também de nós destacarmos desde já, porque essas cartas são chamadas de cartas escatológicas. E no momento apropriado, eu vou tratar disso e vou retomar isso. Apesar da prosperidade da cidade, da circulação de riquezas na cidade, o Novo Testamento nos dá indícios de que aquela igreja dos tessalonicenses, aqueles irmãos, não eram exatamente muito prósperos. Isso nós vamos perceber nas cartas de Paulo aos Coríntios. Paulo dá uma alfinetada até nos Coríntios, falando dos macedônios. Os coríntios eram gregos, né? E os tessalonicenses eram macedônios. Mas eu retomo isso quando falar das cartas aos Coríntios. Então, apesar de não serem muito prósperos, apesar da relativa pobreza daqueles irmãos, eles eram muito generosos. A generosidade é uma característica marcante da igreja dos tessalonicenses. E é exatamente por isso que o amor e a fé deles eram tão frutíferos. Ou essa é uma prova, uma evidência da operosidade do amor deles e do trabalho árduo da fé deles. É assim que Paulo escreve no começo da primeira carta. Então, apesar dessa pobreza, aquela igreja era uma igreja bastante generosa. Acontece que havia irmãos entre eles que se aproveitavam da generosidade dos outros. E eles andavam causando confusão no meio da igreja. E Paulo também precisa tratar disso, precisa lidar com isso nas suas cartas. A ponto de, na segunda carta, ele escrever expressamente que aquele que não deseja trabalhar, este que não coma. Então, essa é uma característica da igreja dos tessalonicenses, a generosidade. Mas havia aqueles que estavam se aproveitando da generosidade dos irmãos e vivendo de forma desordenada. Esse é um tema com o qual Paulo precisa tratar nas suas cartas aos tessalonicenses. Mas o principal assunto das cartas aos tessalonicenses, e é por isso que elas são chamadas de cartas escatológicas, o principal assunto das cartas aos tessalonicenses é mesmo a escatologia. Escatologia significa a doutrina das últimas coisas ou dos últimos dias. E Paulo provavelmente precisa tratar disso porque houve uma certa confusão entre os tessalonicenses a respeito desse assunto. Assim como existe muita confusão entre os cristãos hoje em dia a respeito desse assunto. Veja como as cartas aos tessalonicenses, nesse aspecto, são bastante instrutivas para nós ainda hoje. E uma coisa interessante que nós notamos em 2 Tessalonicenses 2, 5, é a afirmação de que Paulo sempre tratava desse assunto, sempre tratava da escatologia pessoalmente. Ele diz, olha, vocês não lembram que eu falava dessas coisas quando eu estava com vocês? Agora, o que nós percebemos se nós considerarmos as duas cartas? Nós percebemos que houve uma certa confusão entre os tessalonicenses. Eles não entenderam muito bem o ensino de Paulo a respeito da volta do Senhor, da segunda vinda de Cristo. E eles fizeram, primeiro, uma confusão a respeito da ressurreição dos mortos. E por isso Paulo escreveu a primeira carta para tratar desse aspecto doutrinário, para tratar daquele aspecto moral também, relativo à desordem que estava havendo no meio da igreja, por conta daqueles irmãos meio preguiçosos, e para expressar também a sua preocupação com aquela igreja. Mas, especificamente do ponto de vista doutrinário, Paulo, então, trata na primeira carta a respeito da ressurreição dos mortos e da volta do Senhor. Paulo escreve a primeira carta e aí acontece um certo burburinho, porque o pessoal, então, não entende exatamente tudo que Paulo quis dizer e passa a se questionar se o dia do Senhor já havia chegado. Em outras palavras, se Jesus já havia voltado, já havia ressuscitado os mortos, e eles tinham ficado. Aí Paulo escreve a segunda carta para esclarecer que o dia do Senhor ainda não tinha chegado. Então, isso nos ajuda a entender o pano de fundo da discussão escatológica da primeira e da segunda carta. Mas, na verdade, embora a segunda carta, o capítulo 2 da segunda carta, seja de uma interpretação um pouquinho mais difícil, e aí já comecem as diferentes correntes de interpretação, um exame mais amplo das duas cartas, um exame mais amplo da teologia relativa às últimas coisas, da escatologia no Novo Testamento, e é assim que eu encaro a escatologia, nos permite resumir a escatologia de uma forma bastante simples. E aí nós vamos especialmente para a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Então, eu particularmente vislumbro a escatologia de forma muito simples. E o meu esquema escatológico, que nós podemos inclusive montar a partir de 1ª Tessalonicenses 4, é o seguinte. Primeiro, arrebatados. Pois bem, com isso, na sequência, ele virá e destruirá a terra, e iniciará novos céus e nova terra. Ele virá para julgar a terra junto com os seus. Aí agora nós já fomos para a 2ª Tessalonicenses também. Ele virá para julgar a terra junto com os seus, julgar os iníquos, e instaurar novos céus e nova terra. Agora, o grande foco da escatologia, e lembre que aqueles irmãos estavam sendo perseguidos pelos judeus lá em Tessalônica, o grande foco da escatologia nós podemos dividir em dois aspectos. O primeiro é que esse ensino deve produzir em nós consolo e esperança. E o segundo é que esse ensino deve produzir em nós vigilância e santificação pessoal. Porque o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Isso o Paulo escreve na 1ª carta, e na 2ª o pessoal achou, será que já veio? Então, o dia do Senhor virá como ladrão na noite. E é por isso que nós devemos estar vigiando e buscando santificação pessoal. Por quê? Para que quando Ele venha, Ele não nos encontre desprevenidos. Para que quando Ele venha, nós nos encontremos com Ele. Esse é o resumo da escatologia bíblica para mim, da escatologia do Novo Testamento. E essa suma nós podemos extrair das duas cartas aos Tessalonicenses, em especial da 1ª carta. Eu espero que você tenha gostado do estudo. Para continuar acompanhando esse estudo sobre o Novo Testamento, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça também, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.